Esse é o início da expedição Serra do Divisor, Acre. E até lá a gente vai descobrindo as belezas, as paisagens, as coisas bonitas, conversando com as pessoas, descobrindo tudo o que é de melhor nesse Brasilzão adentro. Você tá pronto pra ir? Vamos embora! Você fica feliz quando vai no túnel? Parece que as crianças... Olha o túnel! Portal, olha aí! Entramos no portal e agora vamos pelo caminho da luz, irmão. Lindo a luz, uhuuu! Olha ali outro, opa! Abaixo do portal, olha isso! Demais aí! Que coisa boa, eu quero pensar que você tá passando por dentro da montanha, né? Olha isso! Siga a luz, irmão! Toda vez que der problema, siga a luz que vai dar certo! Opa! Olha que isso é bonito! Olha o lanchinho da tarde! Nós fizemos nossa primeira parada aqui em rumo em direção a São Francisco Xavier, onde a gente vai ser entrevistado pelo Chico Abelha. Essa aqui, ó, vai ser a estrela do vídeo! Pessoal, eu vou conhecer o sítio do Pica-Fala Amarelo! Bora! Olha só! Olha só! O que é aquela igrejinha ali? De trás, aham! O que eu mais curto, o que mais me dá alegria... Em primeiro lugar é estar na estrada. O que é isso? Em segundo lugar é... Aqui é montanha pura! O lugar que você olha é montanha! Subindo a montanha agora, estrada de terra... Rapaz! Pelo amor de Deus! Indo a 12 km por hora! A 12 km chega lá em uma hora! Olha só que legal! Vamos viajar com um trailer... Estradinha de terra... A bruta aqui é forte! A bruta é só peito! Você só fica pensando nos cabides caindo lá, né? Eu já desci tudo minhas roupas lá pra não acontecer isso! Não, eu já desci tudo minhas roupas lá, né? Porque faz um bruta que eu já tenha... Não é terrível! Não, eu já desci tudo do PC... E não tenho tempo! O Banco do Cato... E o co towns do Cato... Comentão se faz justiça! Como é? Comentão do Cato! Comentão do Cato, é muito bom! Comentão do Cato! Está pensando que vai para o Acre e não vai ter desafio, mas acho que vai. Tem muitos. Só desafio, né? Quem não se atreve a desafios não sai do lugar, né? Não é verdade? Certeza. O eucalipto tem uma energia muito boa, sabe? Você meditar no meio de uma plantação de eucalipto, nossa. Tem um êxtase assim, descritinho. Então você vai meditar bastante no meio dos eucalipto, só tem o eucalipto para cá. Ah, é? Lá tem? Tem. Tem bastante. Ah, que coisa boa. Eu estou precisando, viu? Estou precisando transmutar toda aquela energia pesada lá que eu enfrentei em São Paulo. Olha, essa viagem está despertando o meu fotógrafo interior, cara. Você chegou ao seu destino. A minha viagem no tempo acaba aqui, mas só até a próxima viagem. Cara, que lugar lindo, cara. Ah, mais lindo, velho. Nossa, eu estou arrepiado, cara. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha isso. E a pessoa vai ter uma casa aqui? Cara, que linda. Olha, que energia maravilhosa. Olha isso. Tudo que você vê é um eucalipto. Agora, um minuto de silêncio. Olha, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver um couro do sol. Ai, eu acho que não vou ficar aqui. Vamos continuar nesse lugar. Eu acho que ainda é melhor você colocar o trailer aqui em cima e deixar aqui, não é? Deixar aqui e vir aqui em cima. Né? Que gostidão. Que lugar maravilhoso. Amei esse lugar. Então, mas pensa assim. A gente vai fazer uma entrevista e vai ser no trailer. Aí, qual que é o melhor cenário pra isso? Lá no fundo ou aqui? Eu acho que lá no fundo. Lá, aquele lugarzinho lá? Sim. Quer ajuda com isso? Em vez de eu ficar só filmando? Não, pode deixar. Posso pegar uma água? Pode. O reservatório de água, onde você vai tomar um banho. Isso, a água pro banho, pra cozinha. A água pro chuveiro. O banheiro ali. Pra cozinha. Aí, quando você for sair, você dispensa a água. Eu tenho que desfaltar. Crianças, não tentem fazer isso no carro dos seus pais. Vai enfiar aqui no tanque, né? É. Aqui eu tenho uma torneira, que é pra esgotar o tanque. E aí, a caixa d'água, né? Então, eu tenho que manter ela fechada agora. Hum. Porque, na hora que eu ligo a bomba lá, a água sai por aqui. Ontem, a gente viajou pouco, cento e poucos quilômetros, cara. Mas foi um dia duro. Não foi só uma viagem de cento e poucos quilômetros. A gente enfrentou uma estradinha de terra. A gente teve que andar 10 por hora, por causa do trailer, cara. O trailer é gigantão, né? O trailer não foi projetado pra andar na terra, cara. Então, balança muito, começa a cair as coisas lá dentro. Então, não é pra isso, né? Que serve. Tem que ser uma estrada... Quanto mais a estrada for lisinha, assim, melhor, né? A gente resolveu ficar lá no Seu Antônio. Antônio é o vizinho aqui, aquele senhor que tem neonismo, que tem problema de catarata. A gente nunca tem muita certeza de... Se ele entendeu, né? Porque ele é surdo, cara. Então, a gente conversa com ele, a gente... Ah, Seu Antônio, pode... Pode colocar o trailer aí dentro, tá? Ele pode? Tipo... Ô, Seu Antônio, pode tacar fogo na casa? Pode, pode. Tudo sempre pergunta se pode e só que pode. E aí, eu achei que ele tava meio desconfiado. Tava aquele carro que parece um caminhão. A gente entrou, meteu a mangueira na torneira dele, começamos a tirar água lá, colocar no trailer, né? Ficou olhando, desconfiado. A gente resolveu colocar lá no fundo, né? E agora a gente tá esperando o Chico Abelha. Ele vai vir entrevistar a gente aqui. Olha que fotografia bonita. Foto bonita, mano. Essa viagem tá me despertando os poderes de fotógrafo. Novamente. Olha, foto bonita. E eu vim observando belas paisagens, belas coisas que eu já tinha passado por aqui outras vezes. E eu não tinha reparado, né? Tanto lugar bonito, assim. Eu só acho que eu tenho que andar mais com a câmera na mão, filmando mais, registrando mais. Porque é o que eu tenho que fazer, né? É o meu trabalho. E... Olha que cena bonita isso aqui, ó. E hoje... A gente recebendo a visita aqui do Chico Abelha. Deve dar uma mão aqui na nossa expedição, né? Deve aqui filmar a gente. Trocar uma ideia. Deve eu filmar a gente. Deve eu filmar a Naná. O trailer. Ver como que foi. Não, mas outra, outra. Não, ele tá confundindo. Ô, Adriana, minha mãe mandou um presente pra você. Sim, né? Nossa, mas você tá com ele agora? Hã? Tava lá em cima, né? Tive que trazer. Ah, você foi buscar na casa. Você falta ela, o presente? É pra vocês, né? Meninem, oi. Goseca. É seu? É. Quantos anos tem? Hã? Tem um ano? É de bebê. Dois anos. Dois anos. Dois anos, você? Mas é criança ainda, né? Tá com medo. Ah. Ah, que coisa linda. Acho que tô com medo, né? Sim. Que bom. Ela vai abrir o presente que ela ganhou, olha lá. Perei que tá... Presente de... Não ajuda por embaixo que eu consegui ter. Esse presente é do quê? Dia do quê? Dos pais? Não sei. É o que tá mais próximo aí, né? Acho que é presente de mulher para mulher. Marisa. Segura aqui embaixo. Olha lá. Sabão. Gente, quem que é sua mãe, Deus? Como que chama ela? Regina. Ó, dona Regina. Eu tô com ciúme dela, porque já ela deu pra ela. Não, é pra nós dois. É, é pra vocês. É pro casal. Ah, é pro casal. Ai, adorei. Amei. É pra vocês tomarem um café. Dona Regina. Dona Regina, eu amei. Eu amei. Eu vou usar muito. Muito vou lembrar da senhora. Gratidão, viu? Adorei. Amei. Ai, que lindo. Que uma chica. Ai, que delícia. Aqui sempre tem café. Vamos tomar cafezinho com chá. A gente toma mais chá, dona Regina. Eu gosto mais de manhã, eu tomo café. Mas que legal. Ver escrito ao contrário, né? Ah, não. Não, aqui sempre tem café. Ah, tá certo. Aqui pra não... Não vai bater, não. Não vai. É porque o carro do Danilo, ele é mais... É, como fala? O Fusca? É. Ah, o Fusca é uma batedeira. Então, os caras ficam com receio. Nossa, que presente. Não, mas nós não estamos de Fusca, não. É, vocês estão de... Parece um caminhão o carro dela. Vamos lá ver agora, vamos lá. Vai lá, você vai a pé? Não, eu vou de carro. Pega a carona com o Chico Abelha, ó. Bom dia, meu amigo. Como você está? Como foi essa noite? Tudo bem. E ao senhor? Maravilha. Esse cara é muito da hora, viu? Eu vou gostar dele. Minha formação acadêmica é... Bem pedagogia. Mas assim... E aqui, aqui eu consigo colocar tudo o que eu preciso pra cozinha, assim, panela, prato... Você envolver ou não o plástico? Sim, eu envolvo num plástico porque fica mais protegido, né? Ah, negócio de bater também, né? Exatamente. E depois preparo o meu café da manhã. Você não come pão? Como? Pão, aham. Eu quero mostrar meu pão ali. Eu mesmo faço meu pão. Você faz aqui, no treino? Aqui eu nunca fiz ainda meu pão. Eu já usei o forno, mas não cheguei a fazer pão ainda, porque sempre que eu vou pegar a estrada, enquanto eu estou na estrada, eu faço, antes de sair aqui... Uma quantidade. Faço ali uns dois pães, que tem que me atender por alguns dias. Agora eu fiquei sabendo que o Danilo não come pão, então vai sobrar mais pra mim. Você não come pão, Danilo? Eu sou saudável. Não come glúteos. O pão faz mal. O pão faz mal. Mas ele provou do meu pão. É integral. É integral. É integral, aham. Tem o trigo branco. Eu coloco um pouco, sim. Mas ele é basicamente grãos, né? E aveia. Muito. É muito bom conhecer vocês. Eu que agradeço te conhecer. Esse menino aqui eu já conheci. Eu sei que ele é lindo. Obrigado. É uma alma, já deu pra perceber que é uma alma muito linda. Vocês também, nossa. Hoje é dia dos presentes. Ganhei um presente seu e ganhei um presente da mamãe dele. Olha só. E a gente ganhou o presente da sua visita. Nossa, que presente maravilhoso. Ah, então esse presente é de nós quatro. Sim. E todo mundo que vai assistir. É, a presentificação bonita. É uma boa. Gostei, ó. Ah, então, Daná, vou te dar também. Olha, bracinha. É dois ledros, né? É pegadão de panela. Feito por ela. Que lindo. Ah, então amanhã você vai fazer com o Eduardo Marinho, né? Pois é. É, amanhã nós vamos lá. Gente, amanhã vocês vão ter que sair. Que horas? Seis horas. Pode ter, Pré. A gente tá curtindo. A viagem é agora. Ontem a gente curtiu um som, uma fogueira, uma lua e... A viagem é sobre isso. Por seguida, gente. Tchau. Obrigado, Chico. Vamos acompanhar vocês. Essa é a nossa aventura. Obrigado, Chico. Vamos sair, cara. Vamos se aventurar junto. Vamos, vamos. Coragem. É preciso de coragem, né? Relaxa, viu, cara? Muito alegria, deixe a mim. Tô sentindo muita tensão aqui. É, é, e eu não trouxe sempre muita coisa boa. Assim é isso. Dorme hoje. Só gratidão. Dorme. Desculpa, senhor. Pra ele, dorme hoje. Meditação, relaxa. Fora as coisas. Sim, ele transmutou tudo que ele precisava transmutar. Então colocamos uma música xamânica. E ele dançou lá em volta da fogueira. Fazer umas catarses aí, esse menino. Tchau Adriana, deixa eu te dar um abraço, posso te dar um abraço? Claro, a gente vai te acompanhar, acompanhar vocês, viu? Obrigado, viu? É um caminho lindo Você sabe o seu ascendente, sua lua, tudo ou não? Ah, eu já fiz um... Deve ter um monte de coisa virgem É? Pela organização? É, casa 6 e virgem, pela organização Vamos cuidar da Adriana agora Caminhos abertos Tudo de bom Manda a notícia Vamos, vamos mandando Mandando os vídeos E aí? E aí, o que você achou? Ah, legal, eu gostei muito, claro Você ainda é entrevistado pelo Chico Abelha, hein? Mas e você? O que você achou? Ah, eu li sonho demais Eu? Não achei nada Como assim, cara? Você que tem que achar Você que foi entrevistado? Não, não, o que você achou da entrevista? Eu não assisti tudo Eu mandei bem, como que foi? Ah, foi bem? Você fala pra caramba Você fala pra caramba? Nem falei tudo, linda Ah, agora eu quero terminar o meu mate Ó Terminar o que? Vou tomar meu chimarrão Ah, lógico Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto